Você vai receber o sinal de uma grande vitória chegando e você comemorando e você se alegrando. Porque o Senhor tem pressa e prazer em te abençoar e Deus vai cumprir uma promessa antiga que você há muito tempo estava esperando, desejando. Aleluia, Lava Suíde, Cantará! E você vai ver a resposta daquele milagre, daquela bênção, daquela vitória chegando. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. E o que o Senhor já preparou pra você é coisa linda. O que Deus já preparou pra você é coisa grandiosa. E vai ser além do que um dia você pediu, o Senhor imaginou. Porque as portas estão se abrindo e uma coisa nova está chegando. E uma porta muito grande está chegando pra sua vida. Aleluia, como assim, missionário Mateus? Porque você tem andado com umas portas fechadas na tua vida, na tua história. Deus me revela que não está sendo fácil o teu caminhar. Mas papai, vai, aleluia, glória a Deus, fazer acontecer uma virada de honra pra mudar a tua vida, a tua história. E essa virada vai ser ao teu favor, vai ser pra te exaltar. E papai tá falando, filha, filha, vou eu te honrar. Vou eu te exaltar na presença dos teus inimigos, dos teus adversários. Porque alguém olhou pra você e até debochou. Eu vou entregar. Alguém olhou pra você e falou, coitada dela, coitado dele. Não vai dar em nada, não vai passar disso. Mas quem é o inimigo pra querer determinar algo? Aleluia. A última palavra, ela vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. E a palavra de Deus pra tua vida, filha, é de vitória. Homem de Deus é de honra. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai fazer além do que um dia você pediu, o Senhor imaginou. E os teus adversários, os teus inimigos, eles vão ter que ver a tua vitória. Os teus adversários, os teus inimigos, eles vão ter que ver Deus te levantando. Porque a colheita vai ser de honra. A colheita vai ser de vitória. O Senhor tá falando pra alguém aqui, filha, filha, eu vi a tua espera. Eu vi, Lava Suíla, cantará o quanto tu tem esperado. O quanto que você tem perseverado. E muitas das vezes, quando você passou no deserto, muitas pessoas te viraram as costas e te abandonou. Quando das vezes você passou no deserto e muitas pessoas te deixou sozinha, sozinho. Mas papai tá falando, filha, filha, eu jamais te deixarei. Deus nunca te deixou e jamais te deixará. Pode pessoas, o homem tem te abandonado. Mas Deus jamais vai te deixar. E papai tá falando, eu vou te honrar e vou te exaltar. Porque eu vi que você chorou. Eu vi que você perseverou. Mas agora é o momento que Deus vai te exaltar. E que Deus vai trazer uma grande alegria, uma grande realização. Pro teu coração, pra tua vida. Eu vejo Deus investindo nos projetos. Eu vejo Deus investindo nos teus sonhos. E papai falando, chegou o momento em que eu vou cumprir. Aleluia, chegou o momento, Lava Suíla, cantará que Deus vai te exaltar. Que o Senhor vai te arrancar deste deserto. Mulher de Deus, homem de Deus, é forte. Brasil, não sei pra quem que é essa palavra. Mas se você entrou nesse vídeo, essa palavra é pra você. Se você entrou nesse vídeo, aqui não foi por acaso. Deus manda lhe dizer que a reviravalta está acontecendo. E aleluia, vai ser pra te honrar. Vai ser pra te arrancar dessa solidão. Porque Deus vai fazer você se assentar. Aleluia, em mesa de honra. Vai ter dupla honra. Vai ter choro de felicidade, de alegria. Você vai até festejar e vai comemorar. E vai dar um culto de ação de graça grande. Comemorando e agradecendo a Deus por uma grande bênção. Uma grande vitória recebida. Aleluia, Deus tá falando, filha, chegou o momento. E tu vai receber uma grande bênção. E vai ser rápido. Escreva aqui embaixo, eu vou receber uma grande bênção. E será rápido. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Amém? Você que for novo por aqui, se inscreva no canal. Para receber novos vídeos. E ativa o sininho de notificações na opção todas. Amém, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.